Bom dia, senhor presidente. Bom dia, meus colegas deputados. Senhor presidente, eu pedi a palavra apenas para comentar que na última sexta-feira eu estive em Tapeco, no Minim, acompanhado do secretário de articulação do governo do Estado, doutor Rubens Júnior, onde nós tivemos uma manhã muito produtiva de diálogo junto com toda a equipe da SECAP, dialogando com os gestores regionais do Estado e também com várias lideranças políticas, nossos amigos vereadores, onde na oportunidade quero agradecer e parabenizar o doutor Rubens Júnior por estar disponibilizando essa visita ao município para levar as ações do governo do Estado para poder dialogar com a classe política e também com os gestores, para poder expor quais os projetos que o governo do Estado tem para a região do Vale do Tapeco, no Mirim, durante o ano e também aproximar a classe política local do governo estadual. E na oportunidade também nós fizemos uma visita ao Hospital Regional Adélia Matos Fonseca, que é o hospital regional que fica localizado no município de Tapeco, no Mirim, onde nós fomos conhecer as novas instalações, um hospital que recebeu a sua primeira reforma no governo Flávio Dino e também já foi concluída a primeira e a segunda etapa da reforma da unidade de saúde do Hospital Regional e nós estamos aguardando a conclusão da terceira etapa, da terceira e última etapa que vai contemplar o município de Tapeco, no Mirim, uma unidade de saúde muito mais moderna, mais sofisticada, com aparelhos novos e também uma equipe de profissionais capacitados para atender melhor a população. Então, senhor presidente, esse era meu registro e aqui quero agradecer o secretário Rubens Júnior e toda a equipe da CK. Muito obrigado.